Música Olá, começa agora o Bom Dia Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a NBR e com a participação de emissoras de rádio de todo o país. Hoje a gente vai falar sobre o acordo de recuperação do Rio Doce, acordo firmado entre a União, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e também com a mineradora São Marco. Aqui no estúdio com a gente está a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e também o procurador-geral federal, Renato Vieira, da Advocacia Geral da União. Bom dia a vocês, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom, e você que nos acompanha também pode participar enviando perguntas pelas redes sociais. Anote aí, facebook.com.br e twitter.com.br. E a gente já tem a primeira emissora na linha, vamos até Belo Horizonte, Rádio Itatiaia, vamos conversar com o Alexandre Nascimento. Olá, Alexandre, bom dia para você, qual é a sua pergunta? Muito bom dia, Carla, muito bom dia também à ministra e ao procurador. O Ministério Público Federal está questionando este acordo entre a União, os governos de Minas Gerais, Espírito Santo e também as mineradoras Samarco, Vale e BHP. Eu queria saber a opinião da ministra em relação aos questionamentos do Ministério Público. Por exemplo, está dizendo que o acordo prioriza a proteção do patrimônio das empresas em detrimento da proteção das populações afetadas e do meio ambiente. Bom dia a você. Eu quero inicialmente dizer que este acordo foi trabalhado envolvendo o governo federal, os governos estaduais, além de consultas ao comitê de bacia. O acordo está baseado no objetivo que é de restauração e reparação de toda a área impactada na bacia e de compensações ambientais daquilo que não for possível você recuperar ou restaurar. O que não é possível recuperar e restaurar? Quando a morte dos peixes, a perda da biodiversidade naquele lugar. Então você vai ter que compensar isso. Se tem uma ideia, a área impactada em relação à área de preservação permanente foi de cerca de 2 mil hectares, segundo os laudos do Ibama. A recuperação prevista de 2 mil hectares, mais 40 mil hectares de recuperação de APP, mais 5 mil hectares de nascentes. São 5 mil nascentes em torno de um hectare por nascente que serão restaurados. Então a alegação de que está se preservando o patrimônio da empresa não é o nosso entendimento. Primeiro porque nós exigimos toda a reparação e recuperação da bacia na área impactada e as compensações. Se isso custar mais do que está previsto, será gasto mais do que está previsto. O que interessa ao governo, o governo federal, os governos estaduais, o comitê de bacia, todos que se reuniram, os órgãos ambientais, o que interessa a nós é a recuperação da bacia. Não é um saco de dinheiro, eu vou usar uma expressão que foi dita na imprensa, não se trata disso e assegurar todos os direitos daqueles que foram impactados. O acordo não isenta nenhum ente, nenhuma pessoa física ou jurídica de responsabilidade civil, criminal ou administrativa. Ao contrário, os processos continuam de acordo com o que foi instruído pelo próprio Ministério Público e outras instâncias. Então o acordo trabalha a visão de recuperação no modelo de governança inovador, aquilo que você prevê que não se tenha o fim, se a empresa tiver problema de execução de dinheiro, de caixa, enfim, pode declarar, concordar, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Nós consideramos salvaguardas para que as outras empresas controladoras possam alocar os recursos e assegurar os direitos da população do Rio Doce e do Brasil, dos brasileiros, de recuperação da bacia. Então eu não entendo essa colocação do Ministério Público e mais do que isso, posso assegurar que tudo foi feito com absoluta transparência, inclusive com interlocução com os membros do Ministério Público. Procurador, o senhor pode concluir, por favor, complementar? Bom dia, Alexandre. Complementando a ministra, eu afirmo de forma categórica que é exatamente o inverso. Proteger o patrimônio das empresas é optar pela continuidade da disputa judicial. Como, infelizmente, todos sabem, a disputa judicial dura anos, às vezes décadas, e até lá, certamente, o patrimônio da empresa estaria de alguma forma preservado. O acordo antecipa algumas soluções e antecipa gastos que as empresas teriam. E mais importante, e isso precisa ficar de uma vez por todas claro, não há qualquer limite ou teto na realização das despesas visando a recuperação do meio ambiente. Todo e qualquer gasto com o objetivo de recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da região, incluindo as indenizações, as pessoas, as comunidades e as organizações, serão realizados, como eu disse, sem qualquer limite ou teto. Então, é difícil imaginar que a antecipação de uma despesa de apenas quatro meses após o acidente, impedindo uma tramitação longa, demorada e custosa de um processo judicial, e com despesas na ordem de mais de 20, 25 bilhões de reais, é difícil entender isso como uma preservação do patrimônio das empresas. Bom, agradeço, portanto, a participação da Rádio Tatiaia, Alexandre Nascimento, e agora a gente vai até Linhares, no Espírito Santo, Rádio Linhares, 104,3 FM. A pergunta é de Michel Freitas. Olá, Michel, bom dia. E Carla, bom dia para você. Bom dia também para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, para o Renato Vieira. A minha pergunta é para a ministra com relação ao anseio de quem sempre viveu na Vila de Regência, uma das mais afetadas aqui na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Nos últimos dias, os moradores têm deixado a Vila de Regência aqui em Linhares. Inclusive, ontem fizemos uma reportagem mostrando que os turistas têm deixado mesmo a vila, está virando uma vila fantasma, praticamente, se é que podemos chamar assim. E queremos saber se esse acordo pode trazer segurança aos moradores e também aos turistas que visitam Regência, também o pessoal do surf, querendo ou não, eles também movimentam a economia dessa vila, se eles podem, a médio prazo, ficarem tranquilos com esse acordo, se esse acordo vai beneficiar diretamente a Vila de Regência. Uma das mais afetadas palamas dessa marca. Bom dia, Michel. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua pergunta, porque eu estive em Regência, como você mesmo fez referência, e a situação é realmente desoladora. Esse povo, como todo povo impactado diretamente na bacia, precisa de respostas concretas, ações concretas de recuperação, não só para melhorar o Rio Doce, recuperar o Rio Doce, mas devolver o modo de vida dessas pessoas. Apostar na judicialização, como nós temos outros casos no Brasil, de passivos ambientais, vou citar o famoso caso no Rio de Janeiro, da Engar, que levou 20 anos judicializado. É exatamente o caminho distinto que o governo federal e os governos estaduais, junto com o comitê de bacia, nós assumimos. A perspectiva do acordo é, uma vez homologado junto à justiça, porque nós vamos encaminhar isso ao juiz, uma vez que o acordo é fruto de uma ação civil pública do governo federal com os governos estaduais, o objetivo do acordo é exatamente reparar, recuperar, e devolver à população dos municípios atingidos, dos 39 municípios ao longo da calha do Rio, as condições de vida e de condições ambientais que eles tinham antes, ou até melhores do que existiam antes. E esse que é o objetivo do acordo. Então, o que eu peço e que reitero aqui, é que o que foi feito em relação ao acordo, a busca de um acordo, como o procurador Renato disse, de não judicializar, é também a urgência da situação dessas pessoas. Agora, isso, o acordo não invalida nenhuma ação individual, ou coletivo de indenização que esteja sendo buscada, nenhuma ação de prefeituras de indenização, tudo isso continua acontecendo perante a justiça. O acordo reúne os esforços entre o governo federal, o governo estadual e a participação do comitê de bacia para a recuperação e restauração. Então, habitantes, população de regência, que me acolheu com tanto carinho, e absolutamente angustiados, e legitimamente angustiados com a solução. O acordo busca atender vocês também, a todos vocês impactados, todas as populações impactadas, de Mariana à regência. Todos serão, no plano de recuperação, cobertos pela ação do acordo. A ministra tocou, Michel, em um ponto fundamental. O acordo não substitui a vontade das pessoas. As pessoas podem, caso queiram, e caso tenham essa legitimidade, buscar indenizações, além daquelas previstas no acordo. Então, eventualmente, e o acordo prevê situações que determinam, que obrigam que a empresa negocie diretamente com as pessoas. Eventualmente, essa negociação não pode satisfazer integralmente algumas dessas pessoas, ou empresas, ou microempresas, ou pequenas empresas, ou pousadas da região. Então, essas pessoas poderão acionar diretamente as empresas, a Samarco, a Vale, a BHP, que são as acionistas da Samarco, diretamente em busca dessa pretensão. Mas, voltando à sua pergunta, à sua preocupação em relação ao turismo da região, há, sim, um programa específico previsto no acordo que contempla o apoio ao turismo, à cultura, ao esporte e ao lazer na região, em especial à região de regência. O acordo prevê que as empresas realizarão um diagnóstico do impacto do turismo na região. Esse diagnóstico deve ser discutido com as comunidades, e, a partir desse diagnóstico, e a partir dessas discussões, deverá ser elaborado e desenvolvidas algumas ações voltadas ao restabelecimento do turismo na região, por meio de fomento às instituições locais da atividade do turismo, planos participativos do turismo, apoio técnico à implementação do turismo, incluindo publicidade, e diversas outras ações e medidas com o objetivo de restabelecer as condições que tínhamos antes do desastre, e mais do que isso, que esse restabelecimento se dê em condições muito melhores, em condições muito mais aceitáveis na lógica da política pública. Bom, agradeço, portanto, a participação da Rádio Linhares 104,3 FM, participação de Michel Freitas, muito obrigada, e lembrando que você pode ouvir o áudio dessa entrevista ainda hoje no site da EBC Serviços, anote aí, www.ebc-serviçosem-sedilha.com.br. Procurador, só dando continuidade, com esse acordo firmado, o processo continua na justiça, mas quanto tempo a gente ganha? Isso. O acordo, uma vez homologado, ele terá extinta a sua fase mais demorada, que é a fase de conhecimento, o que chamamos no jargão jurídico. O que é que isso quer dizer? É a fase da disputa, é a fase do debate, essa fase que, infelizmente, em processos como esse, em desastres como esse, costuma demorar 10, 15 anos, infelizmente. Então, estamos pulando essas etapas. A partir daí, o juízo de Belo Horizonte, responsável por esse processo, passará a ser o juízo da execução do acordo, da fiscalização do acordo, do acompanhamento do acordo. O que é que isso quer dizer de uma outra forma? Quer dizer que ganhamos, ou vencemos, ou pulamos uma etapa importante. A discussão que haveria na ação civil pública, nesse momento, é se a empresa tem ou não responsabilidade pelo evento, se a empresa tem ou não responsabilidade por recuperar o meio ambiente, as condições socioeconômicas da região. Isso já está resolvido. Ela tem responsabilidade por recuperar o meio ambiente e ela tem responsabilidade por recuperar as condições socioeconômicas. A partir de agora, é execução dos programas de recuperação e de compensação, tanto do meio ambiente, quanto da vida das pessoas. Bom, a nossa próxima participação agora, a gente vai até São Paulo, Rádio Bandeirantes. Vamos falar com Yuri Cavalieri. Olá, Yuri. Bom dia. Qual é a sua pergunta? Bom dia a todos. A minha pergunta é, que medidas o governo vem adotando para evitar que tragédias como a de Mariana se repitam? Vamos lá. Todo o processo de Mariana está ligado a um evento de rompimento, de barragem, de rejeito, de mineração. Processo esse, na esfera ambiental, cujo licenciamento ambiental é de competência do governo do Estado de Minas Gerais. Então, o governo de Minas nos informou que tem uma comissão avaliando todo o processo de licenciamento, além das ações que o Ministério Público já ajuizou. Segundo aspecto, foi instituído o Ministério Minas e Energia e um grupo para avaliação da questão de rejeitos de barragens, das barragens de rejeitos, enfim, e o que a lei estabelece do ponto de vista de fiscalização, de controle de fiscalização. O Brasil tem uma lei de segurança de barragens desde 2010, e essa lei tem relatórios que são feitos, coordenados pela Agência Nacional de Água, que recepciona dados, os órgãos responsáveis as informações encaminhadas pelos empreendedores. No caso de barragens de rejeitos, a responsabilidade em nível federal de fiscalização é o DNPM. Então, foi instaurado pelo Ministério de Minas e Energia uma auditoria, um grupo de trabalho com uma auditoria externa para avaliar todos os ritos e rever os ritos de autorização, se for o caso, aprimorar os ritos de autorização de barragens de rejeitos na esfera do Ministério de Minas e Energia. Terceiro, nós não temos ainda disponível o relatório das causas do acidente. Isso é importante as pessoas entenderem porque, como até agora isso não foi tornado disponível, sendo objeto de estudos de autorizações internacionais, etc, etc, a partir do relatório estando disponível, nós vamos instituir, do ponto de vista da área ambiental, uma revisão, um grupo para discutir o aprimoramento e a revisão se couber das regras de licenciamento ambiental, particularmente avaliação de cenários de risco, temos que ver isso, agora dependemos do relatório e o governo federal ao recepcionar o relatório, também o DNPM, o Ministério de Minas e Energia, vai verificar se necessita aprimoramento de legislação, de regras, normas, de procedimentos em relação à fiscalização, ou também as autorizações e as mesmas técnicas de engenharia adotadas nas barragens de rejeito. Então, a partir do relatório, seguirá esse grupo de trabalho, mas hoje já tem um grupo de auditoria verificando o que deve mudar e o que precisa mudar, se precisa mudar, o que deve mudar em relação às regras de autorização de barragens de rejeitos. E no licenciamento ambiental, tão logo o governo de Minas torne disponível o relatório de avaliação sobre o procedimento de licenciamento, nós poderemos ter uma discussão com a Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente e também o Ministério de Meio Ambiente tem a intenção de apresentar esse relatório no Conselho Nacional de Meio Ambiente. No CONAMA. É isso, Yuri. A primeira coisa que o DNPM fez junto com o Ministério de Minas e Energia foi um freio de arrumação independente da continuidade de todas as providências que naturalmente já são tomadas pelos órgãos públicos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele antecipou prazos. O DNPM determinou que todas as mineradoras que administram barragens de rejeito deveriam apresentar relatórios em curtíssimo prazo sobre as condições exigidas de operação. Isso evita qualquer surpresa em relatórios periódicos que aconteçam que demonstrem algum tipo de fragilidade dessas barragens de rejeito. E mais do que isso, outro ponto que precisa ficar muito claro pra toda a sociedade. O acordo celebrado não reestabelece, não autoriza a retomada das operações por parte dessa marco da Vale e da BHP em relação às barragens da região do desastre. Então, elas foram embargadas, esse embargo não foi suspenso, o que quer dizer que elas não retornarão à atividade até que haja autorização de todos os órgãos públicos competentes, em especial os órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais, que exigirão um novo processo de licenciamento para que com toda segurança, se for o caso, as operadoras voltem a operar no futuro e se for o caso. Bom, agradeço, portanto, a participação da Rádio Bandeirantes de São Paulo e agora a gente tem uma pergunta pelas redes sociais enviada em vídeo pelo WhatsApp da Jéssica Carvalho de Salvador, Bahia. Vamos então ouvir. Ministro, a recuperação do Rio Doce vai realmente ter o Rio limpo e recuperado com um acidente como esse três consequências que realmente são irreversíveis. Nós estamos vivendo o que eu identifiquei e disse no passado o maior desastre ambiental que o Brasil já teve. E eu disse duas coisas. Primeiro, que o acidente ainda está vivo porque está tendo chuvas e essa lama que ainda está depositada ela está descendo o rio tanto é que nós temos imagens recentes em regência ontem mesmo apareceu surfistas surfando no mar sujo barrento etc. Então nós temos que esperar terminar o período de chuvas para ter realmente a conclusão dos impactos particularmente na zona costeira do ponto de vista do acidente. Segundo, eu também disse que é o maior desastre ambiental do país de tudo que eu já vi em 31 anos de vida profissional nesta área e a recuperação vai envolver não só a reparação a restauração de tudo que foi impactado então os 34 milhões de metros cubos de lama serão dragados terão que ser retirados terão que ser tratados nós teremos que fazer bioremediação do rio para saber se tem área contaminada porque lembre-se que o rio é objeto também de deposição segundo alguns especialistas nos informaram em função de garimpo de ouro de coisas então tem metade depositada você tem resíduos na calha do rio isso tudo será dragado você terá que reflorestar as áreas impactadas você terá que reintroduzir espécies de fauna a parte de ictio fauna você terá que trabalhar toda a recuperação de nascentes você terá que ir para a zona costeira fazer todo o tratamento da questão da área do tamar que foi impactada a reserva biológica de comboios o parque estadual do rio doce tudo isso terá que ser objeto de recuperação então nós teremos que e mais outras coisas quer dizer nós podemos ver a questão toda de controle de fauna tem uma série de medidas além das agendas socioeconômicas na área ambiental são 18 programas ambientais que a gente chama sendo 9 de compensação e 9 de reparação tem educação ambiental informação ambiental enfim tem os textualistas esse acordo foi baseado nas discussões nos laudos técnicos dos órgãos ambientais isso não foi feito dentro por mim isso foi feito pelos órgãos pelo IBAMA pelo Instituto Chico Mendes pela Agência Nacional de Águas pela Secretaria de Meio e Bento do Espírito Santo pela Secretaria de Meio e Bento Desenvolvimento Central de Minas Gerais a FEAM os técnicos participaram desse debate e fizeram laudos técnicos e pareceres para fundamentais então tem muito trabalho pela frente não será trivial montar isso organizar isso desenvolver os projetos com toda a transparência e participação de todos mas a determinação é de recuperar o Rio Doce é ter um Rio Doce melhor do que ele estava antes e devolver a população com a participação da população a construção de soluções passa pela participação da população com toda a transparência esse é o objetivo do acordo e tem muito trabalho pela frente mas nós temos a confiança que nós vamos recuperar o Rio Doce sim o Brasil vai recuperar o Rio Doce Jéssica além das medidas de recuperação e de reparação da bacia do Rio Doce existem diversas outras medidas de compensação o que isso quer dizer? isso quer dizer que o objetivo como bem disse a ministra é deixar que a bacia do Rio Doce se torne muito melhor do que já foi é adotar algumas providências que eventualmente não tenham alguma relação direta com o desastre mas que de alguma forma contribuam para a melhor recuperação do Rio Doce para fazer com que no final a bacia se torne melhor do que era antes por exemplo vão ser recuperadas mais de 5 mil nascentes na bacia do Rio Doce serão criados um fundo que financiará medidas para o saneamento básico da região dos municípios da casa e do Rio Doce erradicação de lixões implantação de aterros sanitários então perceba que no final além da recuperação integral de todos os danos provocados pelo desastre nosso objetivo é que a bacia seja muito mais sustentável no futuro ou seja que ela se torne melhor do que já foi Bom, a gente vai agora até Governador Valadares Minas Gerais conversar com a Rádio Globo AM de Governador Valadares Ronald Lessa vai fazer a pergunta Olá Ronald bom dia para você Bom dia bom dia ministro bom dia a todos nós estamos aqui já desde o desastre ambiental ocorrido em novembro do ano passado o rio ainda continua descendo muito vermelho descendo muita lama ainda é o que parece o que a gente observa aqui a população ainda está muito descrente com relação a água potável não consegue consumir fazer uso dessa água para beber para tomar da água que está sendo tratada aqui em Governador Valadares pelo Serviço Autônomo de Água Esgoto SAAI e além do mais a questão de quem depende e dependia diretamente do rio que são os pescadores da população ribeirinha nós queremos saber quando essas ações vão começar o início dessas ações do rio doce porque o rio já estava assoreado ele já estava vinha sendo maltratado e agora com esse impacto a situação piorou quando com as ações vão começar a questão do assoreamento população ainda está muito descrente com relação a essas as ações e a situação da potabilidade da água Bom, Ronald muito obrigada pela sua pergunta nós temos o seguinte rito e o procurador Renato pode dar mais detalhes uma vez assinado o acordo como o acordo é fruto de uma ação civil pública a Advogacia-Geral da União por intermédio da Advogacia-Geral da União junto com os governos estaduais apresentarão ao juiz responsável pela ação o acordo para a sua homologação feito isso as ações são imediatas quer dizer o que que são ações imediatas por exemplo toda a dragagem a resolução ali até Candonga terá que estar concluída da Barragem de Candonga deverá estar concluída até dezembro deste ano em relação a questão de abastecimento de água você tocou num ponto extremamente importante e que guiou todo o debate de compensações socioambientais e socioeconômicos o município governador Valadares ficou sem abastecimento de água e houve uma crise eu estava lá eu cheguei na cidade quando exatamente parou o abastecimento de água isso determinou a nós na discussão do acordo que dentro das medidas de compensação dentro das medidas de reparação de reparação dos 39 municípios que estão impactados foram impactados que são captão direto no Rio Doce que foram impactados pelo acidente a empresa terá que estabelecer um sistema alternativo de captação e de adução de água e com melhoria nas estações de tratamento de água existentes nos 39 municípios que assegure pelo menos 30% de sistema de abastecimento para a população o que significa isso municípios que não tem alternativa de captação passarão a ter alternativa de captação em outros rios para não ficarem completamente dependentes do Rio Doce se houver uma nova situação não como essa esperamos que não mas outra que determine a emergência de captação no caso de governador Valadares Linhares e Colatina que são municípios acima de 100 mil habitantes esse sistema alternativo passa a ser de 50% ou seja governador Valadares passará a ter em função deste acordo um sistema alternativo de captação de água para em situações de emergência poder assegurar o seu abastecimento e obviamente sair dessa dependência que tem do Rio Doce em relação a qualidade de água todos os laudos técnicos que chegaram ao nosso conhecimento pela Agência Nacional de Água asseguram a potabilidade e as condições de abastecimento por parte do serviço municipal se a população entender e eu disse isso a prefeita Elisa que esteve aqui em Brasília muito preocupada com tudo isso nós levaremos especialistas da Agência Nacional de Águas do sistema de abastecimento para debater a qualidade de água com a população já disse isso a prefeita e por favor nós estamos à disposição para certificar de todas as informações que não há problema mas se há dúvidas ainda nós vamos fazer o debate e a Agência Nacional de Águas está responsabilizada para ir a governador Valadares promover esse debate com a população transparência total e mais uma vontade de termos o sistema de alternativas de captação no menor curto de praça são mais de 500 milhões de reais destinados são sempre 500 milhões de reais destinados a isso e nenhuma bacia no Brasil que eu conheça terá municípios que tem sistema de alternativa de captação de água dessa ordem então o governador Valadares tem que ser um símbolo da recuperação da bacia do Rio Doce e acho que essa questão da captação e abastecimento de água é estratégico para a transparência dos resultados do acordo feito é isso e Ronald existe dentro do acordo cronogramas muito específicos de diminuição da turbidez da água isso vai ser objeto de constante monitoramento a gente sabe que recuperar o Rio é muito mais do que recuperar o meio ambiente existem diversas comunidades que viviam do Rio que dependiam do Rio então além de recuperar o meio ambiente recuperar o Rio também quer dizer recuperar as condições sociais as condições econômicas da região então existem programas específicos para a retomada das atividades aquícolas de pesqueiras de agropecuárias de agricultores então existem programas que prevêem primeiro o pagamento de auxílio financeiro a todos os impactados até que sejam retomadas todas as condições de exercício da profissão anterior o que isso quer dizer até que sejam retomadas as condições de pesca de produção tanto da agrícola quanto agropecuária então até lá serão mantidos auxílios financeiros mas mais do que isso até que sejam recompostas as condições deverão também ser adotadas providências e apoio técnico para a agilização do processo de retomada das condições e se no extremo for inviável a retomada das atividades de pesca de agricultura de agropecuária serão desenvolvidos programas específicos de requalificação profissional àqueles que tenham interesse sempre e até que isso seja concluído mantido o auxílio financeiro de todas as pessoas temos dito em muitas ocasiões que tudo precisa ser recuperado mas existe um nível de priorização a prioridade são as pessoas as prioridades são as pessoas agora eventualmente existe um enlace existe uma interseção entre os interesses tanto da recuperação ambiental quanto da recuperação das condições socioeconômicas a recuperação do Rio faz com que as condições socioeconômicas sejam naturalmente retomadas e esse é o foco do acordo bom agradeço portanto a participação da rádio Globo AM de Governador Valadares e agora a gente vai para a nossa última rádio Rádio Difusora 1020 AM de Colatina Espírito Santo a pergunta é do Cláudio Tiroga olá Cláudio bom dia para você muito bom dia bom dia ministro Isabela o procurador doutor Renato bom dia a todos aí a minha pergunta mais ou menos em cima do que o nosso companheiro falou de Valadares e a gente quer saber qual é a contrapartida do governo para que seja realmente de fato feito um trabalho de recuperação de toda a carne do Rio Doce já que se passaram quatro meses e praticamente nada foi feito para a recuperação do Rio Doce eu sei por exemplo aqui em Colatina desagradou a todos a forma de distribuição de água mineral feita pela mineradora ontem mesmo foi feito um ato público em frente à prefeitura da cidade em relação a esse acordo em relação a amorosidade nesse processo de recuperação do Rio Doce Baixo Guandu uma cidade caixaba também moradores já fizeram protesto por algumas vezes fechando a estrada de Ferro Vitória Minas a população está querendo saber até quando vai ficar esperando uma resposta uma ação de fato do governo federal em relação a essa questão dessa tragédia ambiental que prejudicou as cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo Bom dia Cláudio primeiro eu fico muito feliz com o nível de exigência da sociedade precisamos ser assim chegamos no ponto que entendemos que muitas vezes uma solução estruturante como essa em quatro meses após o desastre passa a ser morosa eu acho que esse tipo de exigência de acompanhamento da sociedade é importante agora é importante lembrar que essa solução em apenas quatro meses antecipa um cenário de talvez 10 ou 15 anos o acordo pula etapas de um contencioso judicial de um processo bastante litigioso contra grandes empresas e a gente não sabe com a quantidade de recursos que temos à disposição no nosso ordenamento jurídico quanto tempo isso duraria então eu imagino que a celebração do acordo seja um avanço significativo no tempo que poderia se esperar para o início do processo de recuperação perceba no processo judicial possivelmente teríamos 10 ou 15 anos para a partir daí iniciar de onde estamos começando nesse momento mas bom o que eu queria explicar e respondendo diretamente a sua pergunta é que esse acordo propõe uma solução pela necessidade de celeridade e eficiência e uma solução pouco tradicional mesmo porque as soluções tradicionais que tanto conhecemos não são eficientes e o que eu quero dizer com isso que a execução será inteiramente privada com a fiscalização e o acompanhamento do poder público esse será o papel do poder público fiscalizar para que tudo que foi cumprido seja efetivamente executado bom só para encerrar que nosso tempo está terminando mas Cláudio primeiro a obrigação de recuperação e restauração do dano é da empresa que provocou o acidente isso é importante o governo federal agiu imediatamente em parceria com os governos estaduais por intermédio da defesa civil nacional para exatamente assegurar as condições de abastecimento trazer o dia a dia das pessoas o mínimo de conforto durante o acidente isso foi feito trabalhando junto com a defesa de direito civil estadual e municipal o general Adriano coordenou isso como também o próprio ministro de integração se deslocou perdão ele foi para a governadora Valadares e o ministro de integração para a Colatina o governo federal estabelece com esse acordo em parceria com os estados um novo modelo de governança onde independentemente da situação o prazo que vai levar para recuperar nós teremos uma fundação de direito privado sendo responsável pela execução com o controle da sociedade a estrutura foi montada com o conselho consultivo e controle do poder público do governo federal dos governos estaduais e dos municípios em torno de tudo que vai ser recuperado tem que ser feito então é uma estrutura inovadora é um modelo que assegura que nenhum recurso vem para os cofres públicos isso é importante que as pessoas entendam isso vai para um fundo em que a sociedade vai gerir o acesso a recursos e vai gerir os seus resultados então nós temos certeza que esse modelo é um modelo inovador mas um modelo que está voltado para dar certo e que só vai ser exitoso se nós tivermos além do engajamento do poder público engajamento da sociedade foi feito para que a sociedade controle o que está sendo feito e os resultados para ela se beneficiar o mais rápido possível dos seus resultados do que ficar em disputas judiciais que levam 15, 20 anos aliás como historicamente o Brasil tem vários exemplos em relação aos seus passivos ambientais obrigada sim obrigada então mais uma vez a rádio difusora 1020 AM de Colatino Espírito Santo e assim ministra e procuradora a gente se despede do bom dia ministro nosso tempo acabando então quero agradecer as explicações enfim os esclarecimentos as dúvidas muito obrigada pela participação de vocês obrigada a todos e um bom dia estamos sempre à disposição bom dia a todos bom o bom dia ministro termina aqui lembrando que você pode ouvir o áudio desse programa no site da EBC Serviços www.ebcserviços.com.br serviços sem cedilha o programa também vai estar disponível na nossa página no Youtube www.youtube.com.br lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas aí as assessorias da Advocacia Geral da União e também do Ministério do Meio Ambiente muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo bom dia ministro Música Música Música